Só que no Vasco da Gama tinha uma divisão, Edmundo e Romário, né? Eu sou muito amigo de Edmundo, porque eu conheço o Edmundo desde o Palmeiras, um cara que me ajudou bastante, né? Eu sou um cara que sou aberto pra todos, né? Eu não tenho um lado, entendeu? Entendi. Eu perfeitamente. Eu sou cara e coroa, entendeu? Eu sou cara e coroa, porque eu sou um cara bem... Você se dava bem com todos. Com todos, né? Mas existia essa rixa do Edmundo com o Romário, né? Com o Romário, né? Um jogo, né? Que eu olhei pro Romário, né? Aí eu toquei pro Edmundo e o Romário ficou bravo comigo, né? Aí teve um lance que eu olhei pro Edmundo e o Edmundo... Aqui, primo! Que ele chamava de primo. Eu olhei pra ele, toquei pro Romário e o Edmundo veio pra cima de mim. Pá! Tu olha pra mim e toca pro Romário, pô! Beleza. Aí teve um lance que os nós pedindo, né? Aqui, 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 aqui! Falei, quer saber? Eu vou chutar pro gol. Eu chutei. A bola foi olhar pra fora do Lambrado. Foi pra fora do Lambrado. Os dois vêm pra mim. Pá! Se tocar e pegar pra mim. Ele falou, pô, mas se eu toco pra um, xinga. Eu toco pra outro, outro, xinga. Se eu chuto pro gol, outro fica puto, entendeu? Pô! Não tem como. Complicado, né? É melhor chutar pra fora. Vou chamar o Eurico Miranda pra mandar rescindir meu contrato. E como é que é a história da chuteira vermelha, rapaz? Que é uma chuteira vermelha, mas o Eurico Miranda não deixou você jogar com a chuteira? É que eu tinha patrocínio com a Mizuno na época, né? E a Mizuno mandou... Não, era o lançamento, né? Mandou uma chuteira vermelha, né? Eu experimentei tudo e deixei lá no armário. E o Eurico Miranda... Quando eu chegava no Vasco, né? Por isso que eu falo que ele foi o melhor presidente que eu peguei na minha vida, né? Que só de ele estar no Vasco, ele não se preocupava só de ficar na sala dele. Ele entrava no vestuário, ele entrava no departamento médico, ele analisava o que estava precisando, ele entrava na rouparia. E quando ele entrou na rouparia, ele deu com uma chuteira vermelha, né? E ele perguntou, pô, o que é isso aqui, vermelho aqui? Vermelho é só o escudeto do Vasco, né? Que tem a cruz de Malta, né? Aí, não, isso é a chuteira do Amaral que ele vai usar. Aqui no Vasco, não. O Vasco ele vai usar só no peito a cruz de Malta, né? Chama ele, me chamou, pô, Amaral. Sabe que aqui não tem vermelho aqui, né? Não, senhor Eurico, isso aí é a chuteira lançamento da Mizuno. Não tenho contato da Mizuno, tenho que usar aqui, não. Tu vai pintar. Falei, tá bom, então pinta. Pintou a chuteira que era cor de canguru, pintaram com uma tinta lá que ficou cor de vaca. Aí perdi a chuteira. Você que tá assistindo aí, olha só, dá o like aí, compartilha pra geral, inscreva-se no canal, ative o sininho. Como é que é, Amaral, a parada? Inscreva-se, galera. O programa tá aí, só depende de vocês pra gente continuar. Ó, sininho, sininho e dá o like, assina no canal. Não é um canal de dente, né? Esse canal aqui é diferenciado. Samba aqui é gol, é nóis. Ah, moleque! Tchau. Tchau.